Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora para mais uma live onde nós falaremos sobre uma bebida, um suco, uma mistura, uma vitamina que vai te ajudar a melhorar a circulação das suas pernas e também dos seus pés para fazer dessa forma com que você se sinta muito melhor. Porque milhões e milhões de pessoas têm má circulação. Então olha, se os seus pés incham, se você tem dificuldade para andar, se você sente dor nas pernas ao andar se você tem uma sensação de peso nas pernas, varizes, se as suas unhas não estão crescendo mais se os pelos das suas pernas não estão crescendo mais essa live, esse vídeo aqui é feito especialmente para você e eu recomendo que você não saia e que você fique até o final, tá bom? Então olha, quais são as causas da má circulação? Algumas são muitas causas, mas as principais são dieta inadequada, então a pessoa que não come os alimentos corretos o consumo excessivo de carboidratos refinados como açúcar a farinha de trigo refinada o acúmulo de placa nas artérias, a aterosclerose que também é uma consequência da má alimentação, do sedentarismo, do sobrepeso um outro fator que também contribui para a má circulação é o diabetes a pressão alta, o colesterol alto e assim como o sobrepeso, a obesidade também vão prejudicar a sua circulação por N fatores que nós já conversamos aqui em outras oportunidades que não será o nosso foco aqui hoje eu quero que você saiba que existe uma medida simples que você pode fazer em casa para ter mudanças imediatas e começar a se sentir melhor mas olha, você precisa mudar a sua dieta você precisa começar a fazer atividade física você precisa manter um peso saudável e o que eu vou te mostrar hoje vai certamente gerar excelentes resultados mas não se iluda, não se iluda porque não existe bebida mágica, pílula mágica, suplemento mágico, médico mágico que vão fazer com que você mantenha esses resultados de forma permanente a menos que você, que está me assistindo agora, assista, assuma a responsabilidade e pessoal, quando a gente fala de alimentos, não há dúvidas esse suco que eu vou te passar aqui hoje que eu já passei outra oportunidade, eu vou passar aqui hoje com algumas modificações esse suco, ele é inigualável no quesito promover a vasodilatação deixar os seus vasos relaxados, suas artérias, suas veias relaxadas para que o sangue possa correr de forma mais livre então olha, me conta aí de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora escreve aí nos comentários, escreve aí no chat eu quero te conhecer melhor, eu tô aqui ó, no Rio de Janeiro, capital município do Rio de Janeiro, Brasil e você, onde você está? escreva aí no chat, escreva aí nos comentários e me conta se você tem algum problema de má circulação conta aí, o pessoal tá quieto hoje cadê, cadê, cadê o pessoal no chat me dando bom dia falando onde tá, de onde tá me assistindo pessoal, quinta-feira, oito e meia da manhã, ó, vamos acordar então escreve aí no chat, bota aí de onde você é e também se você tem algum problema de má circulação e vamos direto para o assunto do nosso vídeo, pessoal porque, como eu falei, né esse suco, ele é excelente para promover a produção de óxido nítrico no seu organismo qual é a importância do óxido nítrico? ele promove a vasodilatação no corpo inteiro não apenas nas pernas então quando você tem uma artéria mais estreita menos sangue passa por essa artéria essa artéria pode estar mais estreita por vários motivos inclusive uma placa de aterosclerose, por exemplo então quando a artéria tá mais estreita passa menos sangue por essa artéria menos fluxo sanguíneo chega aos pés e isso gera uma maior retenção de líquido então uma vez quando a gente gera um vaso relaxamento uma vasodilatação e quando a gente também fortalece os músculos da perna este problema tende a melhorar além disso, o óxido nítrico por conta da vasodilatação também vai reduzir a sua pressão arterial e reduzir também a carga de trabalho exigida do seu coração ok? e qual é o alimento que mais promove a produção, a formação, a síntese de óxido nítrico no nosso corpo? é um alimento chamado beterraba então este será o primeiro ingrediente do nosso suco beterraba o segundo ingrediente pessoal esse aqui também tem na... todo mundo tem em casa bem baratinho, né? obviamente dependendo da época que são os limões e por que os limões são importantes para a nossa circulação? primeiro porque eles são ricos em vitamina C e a vitamina C tem propriedades antioxidantes tem propriedades anti-inflamatórias ajudam no seu sistema imunológico mas, no que tange, no quesito circulação a importância da vitamina C reside no fato dela ser fundamental indispensável para que o nosso organismo produza uma proteína chamada colágeno e esse colágeno é justamente o que confere aos vasos a força e a elasticidade então, se a gente não tem vitamina C a gente não tem colágeno se a gente não tem colágeno os nossos vasos vão ficar frágeis eles vão ficar fracos e eles não vão conseguir relaxar e contrair da forma adequada então, para a nossa circulação nós precisamos de vitamina C além disso ela promove a boa circulação ela previne o dano e o enfraquecimento dos vasos sanguíneos dano esse que pode ser causado justamente pela oxidação pelo efeito oxidante por conta dos radicais livres e tendo o limão um efeito antioxidante ele combate os danos causados pelos radicais livres e também o limão ele reduz o risco da aterosclerose da formação de placas de colesterol nas suas artérias e esse acúmulo de colesterol nas artérias não é só colesterol é colesterol cálcio outros resíduos o acúmulo dessas substâncias nas suas artérias vai aumentar o seu risco de infarto seu risco de derrame vai fazer com que as suas artérias fiquem enrijecidas fiquem endurecidas e isso é prejudicial para a sua saúde então pessoal o limão ele promove a saúde cardiovascular como um todo primeiro ingrediente beterraba segundo ingrediente limão o que eu recomendo que você bata ah não eu já vou falar calma aí vou chegar na receita sem pressa sem pressa já vou chegar na receita terceiro ingrediente esse aí principalmente quem tem diabetes precisa tomar um pouco de cuidado que é o mel o mel ele tem inúmeras propriedades medicinais ele tem compostos antioxidantes como os compostos fenólicos os flavonoides ele tem ação anti-inflamatória e também estimula a produção de óxido nítrico então pessoal basicamente são três ingredientes beterraba limão e mel nem todo mundo vai poder usar o mel por conta do diabetes existem outras opções para adoçar você pode utilizar o esteviol você pode utilizar o xarope de bordo você pode utilizar a calda do ágave que são opções que são semelhantes ao mel não o esteviol mas o xarope de bordo a calda de ágave até o próprio melado de cana eles são menos prejudiciais do que o açúcar refinado então são opções mais saudáveis para adoçar qualquer que seja o seu alimento então pega papel e caneta para você anotar essa receita que você vai precisar de um copo de suco de beterraba doutor João como eu vou conseguir um copo de suco de beterraba você vai pegar a beterraba e vai bater no liquidificador e aí magicamente aparecerá um suco de beterraba além disso você vai precisar de duas colheres de sopa de suco de limão o que eu gosto de fazer eu gosto de bater a beterraba e o limão juntos e inteiros eu só abro o limão corto ele em quatro tiro a parte do bagaço porque essa parte é um pouco amarga e coloco no liquidificador com casca e tudo obviamente lavando bem tanto a beterraba quanto o limão então olha vai colocar uma beterraba vai colocar um limão com casca e tudo vai colocar uma colherzinha de chá de mel do melaço de cana do xarope de bordo do esteviol ou não vai colocar vai variar de acordo com o seu paladar vai bater tudo no liquidificador vai tirar colocar isso no majar e aguardar alguns minutos e beber devagar doutor João qual é o melhor horário para beber este suco não há um horário específico para tomar o importante é que você tome e a sua circulação a partir do momento que você consumir esse suco a sua circulação vai melhorar porque os nitratos contidos na beterraba eles vão ser convertidos em óxido nítrico no seu corpo e aí o que o óxido nítrico vai fazer com o seu corpo vai deixar o seu corpo vasodilatado os vasos as suas artérias as suas veias vão ficar relaxadas e uma dica aqui dependendo do seu paladar se você for fazer o suco de beterraba e não comprar pronto geralmente é isso que se faz as pessoas fazem o próprio suco você pode adicionar um ou dois copos de água para se adequar ao seu gosto ao gosto do freguês porque a beterraba tem um sabor muito forte uma outra opção é também o chá de beterraba que é uma ótima também você vai pegar alguns pedaços de beterraba vai colocar em infusão e vai beber esse chá mas o importante é consumir a beterraba e de preferência crua pessoal se você quiser dar um up ainda maior se você quiser um plus no seu suco você pode adicionar uma pitada de cúrcuma com uma pitada de pimenta preta ou você pode também para melhorar o sabor para trazer um sabor mais aromas para o seu suco você pode adicionar canela o cravo da índia que isso eu tenho certeza que vai ficar uma delícia pessoal então essa é a receita do suco mas tem uma coisa além do suco que você também pode fazer para melhorar a sua circulação algo que você pode começar a fazer agora enquanto nós estamos aqui nesta live e eu vou te guiar mas antes eu quero que você deixe o seu like neste vídeo por quê? porque a sua curtida o seu joinha vão fazer com que este vídeo alcance mais pessoas então a nossa primeira versão deste vídeo aqui sabe quantas visualizações ela teve? mais de 1 milhão e 300 mil visualizações então olha a sua curtida o seu joinha vai fazer com que este vídeo alcance milhões de pessoas e dessas milhões de pessoas muitas tem má circulação e vão começar a tomar esse suco e vão melhorar como nós já tivemos feedbacks testemunhos de inscritos nossos dizendo que depois começaram a tomar esse suco a saúde melhorou então a sua curtida o seu like tem o potencial de resolver de melhorar a circulação de uma pessoa então pense no seu like na sua curtida dessa forma eu vou dar a curtida aqui e esta curtida vai ajudar uma pessoa a melhorar a sua circulação então se você quiser um mundo com menos problemas de circulação se você quiser ajudar uma pessoa que tem problemas de circulação curta esse vídeo é tudo que eu te peço e vamos lá o que é que você pode fazer além de tomar esse suco para melhorar a sua circulação o que eu falei no começo do vídeo lá pessoal que quando a gente trabalha a musculatura da perna a tendência é que a nossa circulação nessa área melhore então quanto mais movimento você fizer com os pés mais você vai trabalhar os músculos da sua perna então o que você vai fazer você vai pegar o seu pezinho aí deitado ou sentado que você está né e você vai pegar aqui ó aqui está o seu pezinho você vai fazer ele para cima vai fazer ele para baixo o seu pezinho no ar para cima para baixo para um lado para um outro para um lado para um outro aí você vai ó girando eu estou aqui fazendo com a mão e com o pé ao mesmo tempo ó para mostrar para vocês girando e aí pessoal quando você está fazendo isso você está sentindo que os músculos da sua perna estão contraindo quando você contrai os músculos da perna eles acabam exercendo uma pressão nas suas veias contribuindo para que o sangue que muitas vezes está lá parado um sangue que está lá estático que não retorna da forma correta para o seu coração esses exercícios vão fazer com que o sangue retome o caminho dele em direção ao seu coração melhorando a circulação e também combatendo o inchaço nos seus pés então você que tem inchaço principalmente ali na parte da tarde no comecinho da noite faça esse exercício ó pezinho para trás pezinho para frente pezinho para um lado pezinho para o outro gira faça isso várias vezes ao dia e você vai ver que você não vai ficar com o pé tão inchado que a sua circulação vai melhorar que a musculatura da sua perna vai começar a ficar mais desenvolvida então pessoal isso aí é interessante também para você que quer melhorar a sua circulação uma outra estratégia para melhorar o inchaço nos seus pés é deitar na cama e ó botar o pezão lá para cima acima do nível do seu coração porque aí a força da gravidade vai fazer com que aquele líquido que está retido nas suas pernas desça e aí o inchaço vai diminuir também mas olha isso aqui tudo dá para você perceber que fazer atividade física é muito importante assim como a alimentação pessoal então é aquela velha história esse suco ele vai te ajudar mas você precisa de um estilo de vida completo como um todo para que você tenha uma melhora significativa então olha eu quero que você comece a andar um pouco mais mesmo que você tenha dor nos joelhos mesmo que você tenha dor nos quadris eu quero que você levante eu quero que você mexa os pés eu quero que você se movimente porque isso vai ajudar na sua circulação então olha eu não quero que você fique o dia inteiro sentado assistindo vídeos no YouTube não não adianta nada você assistir o meu vídeo aqui e não colocar em prática e não executar o que a gente está orientando porque senão você vai só estar consumindo o conteúdo beleza vai estar aprendendo vai poder mostrar ensinar para outra pessoa mas você não vai estar colhendo os maiores benefícios que isso aqui pode trazer então se você assiste o meu vídeo e não coloca em prática desculpa mas isso não vai te ajudar então o que a gente fala aqui você precisa fazer então olha eu te desafio a começar a introduzir o suco de beterraba com limão mel e essas outras especiarias que eu trouxe e tomá-lo diariamente é possível que você comece a se sentir tão bem que você vai querer tomar duas vezes por dia três vezes por dia mas eu recomendo olha que você comece devagar apenas uma vez ao dia um copo e veja como o seu corpo reage eu tenho convicção que essa simples medida vai ser muito útil para a sua saúde e principalmente para a sua circulação em relação aos diabéticos que eu sei que essa pergunta vai surgir eles precisam tomar cuidado tanto com o mel quanto com a beterraba algumas pessoas quando consomem beterraba tem um grande aumento um aumento considerável dos níveis de glicemia não são todas as pessoas que reagem dessa forma por isso experimente veja como o seu corpo reage e se reagir bem se você gostar se você aprovar você continua fazendo uso em tese o consumo de beterraba não é contraindicado para pessoas com diabetes porque a beterraba ela não tem uma carga glicêmica muito alta e ela também não tem um índice glicêmico muito alto então pessoas com diabetes podem consumir beterraba com moderação desde que isso obviamente esteja inserido num estilo de vida saudável como um todo pessoal velha história não adianta você se iludir e pensar que vai tomar um copo de suco de beterraba com limão mel especiarias e você vai resolver todos os problemas da circulação porque isso não vai acontecer então você pode tomar esse suco mas se você continua fumando se você continua obeso se você continua bebendo se você continua não fazendo atividade física se alimentando mal como um todo se estressando dormindo mal controlando mal sua ansiedade só lamento mas esse suco não vai funcionar ou pode até funcionar mas não vai ser uma melhora tão grande então você precisa mudar o seu estilo de vida como um todo porque se você tem má circulação isso muito provavelmente é um resultado do seu estilo de vida ao longo dos anos do seu sedentarismo da sua má alimentação do seu tabagismo do seu alcoolismo da sua dificuldade de controlar a ansiedade então pessoal não pense que o suco será a bala de prata da sua circulação porque ele vai ajudar mas é preciso mais porém é preciso mais para não repetir a palavra e é obviamente que em alguns casos será preciso será preciso medicação meia de compressão meia elástica de compressão cirurgia enfim cada caso é um caso não dá para a gente se iludir e pensar que um suco um copo de suco vai resolver todos os problemas porque não vai meu papel como médico é te falar a verdade pessoal olha o que eu falei estilo de vida saudável fundamental para controlar para melhorar a circulação porque o estilo de vida saudável vai te ajudar a reverter a obesidade pressão alta a aterosclerose colesterol alto o diabetes então olha você precisa ter um estilo de vida saudável se você quiser o guia completo o manual onde eu vou te mostrar como adotar como aderir a este estilo de vida sem precisar de personal trainer nutricionista médico remédio exame sem precisar de nada além das informações que estão contidas no livro neste manual eu recomendo que você clique agora mesmo no link da descrição primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade sem hábitos para passar dos 100 anos um livro de minha autoria que eu tenho certeza que quando você ler e colocar em prática a sua vida vai se transformar para melhor eu tenho tanta certeza que o livro vai te fazer bem que o livro vai gerar um impacto positivo na sua vida que eu te dou uma garantia incondicional de satisfação o que isso significa que se você ler o livro e não gostar do livro eu devolvo o seu dinheiro sem pergunta sem burocracia você fala doutor João não gostei do livro quero meu dinheiro de volta eu vou devolver o seu dinheiro sem historinha sem enrolação e sem perder a amizade também ok? então olha clica agora mesmo aí primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade pessoal dá uma nota para esse vídeo aqui o que você achou desse vídeo uma nota honesta sincera de 0 a 10 o que você achou deste vídeo aqui o seu feedback a sua avaliação a sua opinião é muito importante para que a gente continue cada vez mais melhorando e se aperfeiçoando para levar conteúdo de qualidade para você e para a sua família beleza? então por favor deixe uma nota de 0 a 10 para este vídeo aqui enquanto eu vou para o nosso querido e amado chat para ver quem está conosco oi hoje aqui na nossa live diária da manhã vamos ver quem nos dá honra de suas respectivas companhias já vi aqui que tem o pessoal figurinha marcada figurinha carimbada aqui no chat já vi que tem a galera aqui de sempre que tem a nossa turminha de sempre aqui um abraço para Arlete Nunes para Maria José de Jabuatão dos Guararapes Pernambuco um abraço também para Selma Barbosa de Belo Horizonte Minas Gerais um abraço para Vera Lúcia Martins Correia dizendo que o esposo dela está diabético fez exames e está tudo alterado pois é Vera Lúcia seu esposo está assistindo pouco o nosso canal ou está assistindo muito e colocando pouco em prática então fala para ele maratonar aqui os nossos vídeos e seguir as nossas orientações porque dessa forma o diabetes dele vai melhorar tá bom isso aí eu tenho certeza absoluta que vai acontecer um abraço para Dirce Testa de Taubaté para Cleide para Sandra Mizeas de São Paulo Capital um abraço para Maria Alice Cordeiro lá de Portugal um abraço também para Jusceline Viana de Goiânia para Marileia Leitsky dizendo que aqui doutor tentei tomar o suco de beterraba com limão mas só consigo com o limão espremido do outro jeito não consegui tomar tudo bem Marileia não tem problema se não conseguiu tomar do outro jeito toma do jeito que você conseguiu tá bom não tem problema a gente passa aqui o que consideramos ideal mas o ideal para mim pode não ser o ideal para você o ideal no fim das contas é aquilo que a pessoa consegue colocar em prática que a pessoa consegue aderir um abraço para Ozenita Maria Magalhães de Camassari Bahia um abraço dona Ozenita um abraço também para Rosane Pasquale mais uma vez aqui com a gente lá do Rio Grande do Sul um abraço para minha querida Sueli Giorgia aqui do Rio de Janeiro todo dia com a gente aqui também cliente da Rio Sueli Sueli tem um lugar cativo no meu coração dona Sueli Giorgia você é VIP aqui no meu coração tá bom um beijo para a senhora um abraço para Esmeralda Oliveira para Vanderleia perguntando eu sou pré-diabética posso consumir beterraba? Vanderleia é o que eu falei pode sim com moderação desde que esteja inserido num contexto saudável geral global um abraço para o meu querido Felipe Alves que já compartilhou esse vídeo pessoal outra coisa eu tenho esquecido de pedir para você se inscrever no nosso vídeo então olha eu sei que você assiste vários vídeos aqui do canal eu sei que você já viu vários conteúdos mas ainda não está inscrito sabe por que eu sei disso? porque das nossas visualizações uma na verdade nove a cada dez visualizações do canal são de pessoas não inscritas então se você ainda não é inscrito se você está me conhecendo agora ou já me conhece de mais tempo eu peço por favor que você aperte aqui embaixo o botão de se inscrever e também ative o sino das notificações para você ficar sempre por dentro das melhores informações de saúde então olha por favor se inscreva nesse vídeo e venha fazer parte da família do canal doutor João porque aqui ó está vendo aqui nessa bandeirinha do Brasil eu quero colocar aquela plaquinha dourada de um milhão e eu conto com você que eu sei que a gente vai chegar lá junto então ó por favor se inscreve aí no vídeo e vem fazer parte da nossa família um abraço para Sônia Campos falando bom dia doutor meu nome é Sônia eu tenho muita dor nas pernas queima como uma brasa de fogo só Deus sou de Neves Paulista interior de São Paulo Deus abençoe muito vou fazer Sônia começa com esse suco assiste nossos outros vídeos sobre circulação comece a se esforçar para fazer uma atividade física para fazer uma dieta mais saudável e também é interessante buscar atendimento para avaliar o que está acontecendo tá bom um abraço para Cristina Santos diretamente de Angola um grande beijo um abraço para todos de Angola de Moçambique de Cabo Verde para todo o pessoal da África que me assiste aqui como eu sempre digo eu fico muito feliz de saber que o meu conteúdo está atravessando o Oceano Atlântico e chegando aí para vocês e eu espero que vocês também estejam colocando em prática o que a gente está falando aqui tá bom um abraço para o César Cezão para Esmeralda Oliveira de Fortaleza para Eurípedes Francisco Medeiros de São Paulo valeu meu querido grande abraço um abraço para Maria de Lourdes que acordou alegre hoje um abraço também para Célia do Paraná falando que tem problemas circulatórios tem varizes nas pernas e formigamento nas solas dos pés meus pés estão sempre gelados então Célia provavelmente isso aí realmente é um problema de má circulação tá bom um abraço também para Margarida Meira Eurípedes perguntando beterraba crua ou cozida idealmente sempre crua tá bom um abraço para Cássia Pimentel de Maricá também para Maria Trevisan de Guarulhos sempre conosco aqui também um abraço para Maria Neném Souza de Varze Alegre no Ceará um abraço para Edna da Silva Machado para Márcia Tavares de Aracaju a terra do melhor caranguejo do Brasil desculpa o pessoal de Fortaleza mas Aracaju é Aracaju né e lá tem caranguejo todo dia Fortaleza só tem caranguejo quinta-feira então ó eu vou para onde eu posso comer caranguejo todo dia adoro Fortaleza também um beijo para todo mundo aí de Fortaleza amo a cidade a culinária é boa as praias são boas o povo é top mas o melhor caranguejo é o de Aracaju um abraço para Maria de Ludo já mandei Marileia Lettsky já mandei Silvia Pereira que está tomando suco de beterraba com limão e aí Silvia Pereira como é que está a experiência está gostando não está gostando mudou alguma coisa não mudou conta aí para a gente um abraço para Cida Barbosa Barreto para Regina Aparecida Rabelato para minha querida Eunice Maria lá de Campo Formoso na Bahia todo dia aqui com a gente também um abraço para Clarisa Escuto de Porto Alegre Rio Grande do Sul Abraço para Verônica Manfroy para Adelice Socorro de Pernambuco para Maria das Graças Resende de Araxá a terra de um dos melhores queijos do Brasil um abraço também para Marilene Sátiro para Lourdes Barbosa de Almeida falando que hoje é aniversário dela um feliz aniversário para Dona Lourdes parabéns Dona Lourdes muitos anos de vida muita saúde para a senhora um abraço para Zilene Barreiros para Márcia Tavares de Aracaju mais uma pessoa de Aracaju aqui um abraço para a Maria da Glória Silva Bernardino para minha querida Deise Maria Barro lá do Piauí e também para Edinalva Souza de São Paulo Capital perguntando se diabético pode tomar suco pode só controlar o mel e ficar atento na beterraba um abraço para o Antônio Marcos Silva Brazões muito obrigado meu querido abraço para Esther para o Pedro Santana de Caldas de Cipó Pedrito não sei onde fica isso aí não um abraço para Ivone Lira para Maria da Glória Lima perguntando porque quando eu como feijão e arroz a glicemia descontrola Maria da Glória feijão e arroz são carboidratos ainda mais se for arroz branco então sim eles podem descontrolar a sua glicemia ok mas é aquilo o diabético pode comer feijão com arroz pode mas a dieta como um todo tem que ser saudável então não pode ficar comendo biscoitinho não pode ficar comendo bolachinha doce não pode ficar beliscando um suspiro uma balinha não pode ficar tomando refrigerante comendo creme cracker biscoito de maisena não pode diabético fazer isso ok um abraço para a Maria Denati para Maria da Silva Martins de Nova Iguaçu para Maria da Glória Lima já mandei aqui bom dia mora em Santa Cruz do Capibaribe Pernambuco um grande beijo aí para Maria da Glória Lima e também para Cleo Lima Nisse um abraço para Darcy Pereira Silva que vai fazer porque o marido dela tem muita dor nas pernas um abraço para todos aqui para o meu querido Ismael Ismael que está sempre com a gente aqui um abraço também para calma aí eu acho que hoje o pessoal gostou do vídeo todo mundo dando nota 10 aqui maravilha assim que eu gosto um abraço para Tereza Felipe para Mauricélia Silva Esmeralda Oliveira acho que eu já mandei um abraço para Isabel Leal para Nalva Otávio de Lauro de Freitas na Bahia para Vânia Lorosa de Volta Redonda aqui no Rio para o meu é o amigo Balduíno Shreem olha o Balduíno falando aqui rapaziada e o Balduíno não é nenhum garoto não se eu não me engano Balduíno fez aniversário agora em janeiro salvo engano e fez 82 anos não foi não Balduíno aqui na minha cabeça acho que o senhor tem mais de 80 anos olha o que ele falou aqui bom dia doutor João tudo de bom para o senhor estou saindo para a academia faça como o nosso amigo Balduíno lá do Rio Grande do Sul que está com mais de 80 anos e continua indo para a academia pessoal academia é algo para sempre você não pode parar de se exercitar de se alimentar bem de dormir bem não tudo isso é fundamental para o seu corpo funcionar corretamente então você não pode deixar de fazer isso ok um abraço para a Vânia Llorosa já mandei para a Lúcia Guirin de France bonjour Lúcia comment ça va ça va bien bisous pour toi pour vous ma chérie Lúcia Guirin um abraço também para Cristina para Lúcia Alves para Isabel Bigão para o Bruno Goubert de Oeste Rio Grande do Sul um abraço para Vilma Moura de São Paulo um abraço para Maria Rita Miranda Fernandes de Venceslau Braço Paraná falando que tem sérios problemas de circulação teve trombose e a perna dela e o pé esquerdo ficam muito inchados Maria esse suco vai te ajudar esse suco vai te ajudar um abraço para Neuza Palmeira para Josimari Hipólito para Berenice Coelho obrigado minha querida Berenice um abraço para Tânia Maria de Recife para Ivonilde dos Santos Rodrigues para Maria Gonzaga de Oliveira a Nalva falando que faz caminhada todos os dias uma hora por dia excelente Nalva isso aí vai ser ótimo para a sua circulação um abraço para meu querido Nilson Araújo para ah calma aí Margarida Meira já mandei pô calma aí Aparecida Oliver um abraço também para Maria Sileide Arapiraca Alagoas para Joana Duarte da minha querida e amada Florianópolis e também para a Águeda Matos amém doutor Tomo Losartana diz que faz mal o que fazer Águeda a Losartana ela é necessária em alguns casos né então não é dizendo que a gente a gente não vai dizer que faz mal a gente vai dizer que a pressão alta pode ser controlada com seus hábitos então olha se você tem pressão alta mas você come mal você não faz atividade física você está acima do peso você se estressa muito você é uma pessoa muito ansiosa essa provavelmente é a causa da sua pressão alta então se você controlar isso você vai controlar também a pressão nem não necessariamente vai precisar de remédios para alcançar este objetivo um grande abraço para Elenilza Maria também o pessoal de Aracaju hoje está em peso hein galera muita gente de Aracaju pessoal é isso hein olha compartilha esse vídeo se você gostou com uma pessoa que você sabe que tem problema de circulação eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que sofre com isso então compartilha esse vídeo com essa pessoa compartilhar saúde é um ato de amor então compartilha esse vídeo porque este vídeo vai ajudar muito quem assistir olha essa live acabou mas a sua trajetória aqui no canal a sua busca por melhorar a sua circulação não acabou porque eu separei dois vídeos fundamentais e imperdíveis para você que quer melhorar a sua circulação de forma natural quer ver? esse vídeo aqui eu falo sobre chás ótimos para melhorar a sua circulação e este daqui eu falo sobre frutas que também vão te ajudar com este mesmo objetivo pessoal um beijo muito obrigado pelo seu tempo pela sua atenção e amanhã estarei de volta tchau 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 tchau